Tenho no peito um coração vazio Vive reclamando faltas de amor Porque aquela que eu mais queria Foi embora um dia e me abandonou Meu coração vive tão tristonho Somente em sonhos vejo este amor É muito triste viver sozinho Sem os seus carinhos, sem o seu calor Coração apaixonado Coração pobre coitado Coração vive sozinho Neste mundo sem amor e sem carinho Neste vazio que está vivendo Neste solitário pobre coração Se ela não voltar não demora muito Eu sei que vou morrer de paixão Meu coração não é de pedra Para suportar tanta humilhação É muito triste gostar de alguém Que deixa a gente na solidão Coração apaixonado Coração pobre coitado Coração vive sozinho Coração vive sozinho Neste mundo sem amor e sem carinho Coração vive sozinho Coração vive sozinha Coração vive sozinha Coração vive sozinha